Olha, você que deu a faca foi, por que você deu essa faca? O sargento tá falando aí, diga pra mim, o que o sargento falou, é verdade? Não, pá, a atleta é das duas aí, ela tava falando demais dela aí, falando besteira aí dela, aí ela pediu a faca pra cortar, pra ajeitar a ponta do lápis de olho dela, eu fui daí. Ela pediu uma faca pra ajeitar a ponta de lápis de ouro? De olho dela. De ouro? De olho. A ponta da faca pra ajeitar a ponta de olho dela. Aí ela começou... Lápis, pra ajeitar o lápis. A gente tava lá no mercado, ela começou a caçar a conversa. E você é magarefe pra usar faca? Não, eu ando com faca de lápis. Corta peixe, é peixeira? Também não, mas eu ando com faca. Você, por exemplo, trata peixe lá no mercado, é magarefe? O que você faz com essa peixeira? Eu me defendo dos outros. Você tem inimigo? Tenho, não é pouco não. Muito inimigo. Por qual motivo que você tem inimigo? Não, não sei o motivo, não. O que você faz no mercado, sempre? Eu ando lá no mercado mesmo, beber cachaça lá. Gosto de uma dozinha. É. Quer dizer que essa confusão, você deu a faca, não foi pra ele matar ninguém, não? Não, foi não, senhor. Jura? Não deu pra matar ninguém, não. Você já furou alguém? Não, falei não. Aí ela disse, me dá aí a faca pra me limpar o meu olho, limpar aqui o lápis de olho. E ela, inocentemente, é isso mesmo que eu posso dizer assim? Foi. Inocentemente, deu a faca. E ela fez, foi furar algo. Foi, deu só um risco no rosto dela, não foi nada grave, não. Duas mulheres. Foi. Brigando. Foi, começou, tem um vídeo lá mostrando, mas não foi porque ela aqui, não. Só confusão mesmo. Aí você veio parar aqui na delegacia. O seu nome? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Não foi por causa de você, não, Maria? Não. Não, foi não. Na palavra? Deu sim, foi por causa de mim, não. Quer dizer que você usa a arma porque tem muitos inimigos. Uhum. Tá bom, obrigado, viu Maria, pela tua educação, viu? Não tem nada a ver, viu? Desculpa aí, viu? Não, que é isso. Tá bom assim? Tá. Porque você tem o direito de se defender, eu tenho o direito de perguntar. Então você deu a faca para ela limpar o lápis, para ajeitar o olho, e ela pegou a faca e pim, empurrou da pessoa. Ela aqui estava no mercado e a outra chegou. Maria, teu nome é? Maria de Fátima. Maria de Fátima, me dá a faca para me limpar aqui o lápis para ajeitar meu olho. Aí a Maria, segundo ela, entregou a faca. Agora que ela apareceu, não foi porque ela quis não, isso aí. Aí ela pegou a faca, começaram a discussão com a outra, não foi isso? Foi, mas não foi porque ela... Começou uma discussão. Aí a outra, pum, furou a outra. E a outra foi para o hospital. Tá aí no hospital, mas não foi porque ela quis não. Foi para o hospital. E essa aqui que deu a peixeira. Ela não trabalha com gás, ela não é magarefe, não trabalha com peixe. E o diabo que ela usa essa arma? É porque ela disse que tem bastante inimigo aqui em Coruatá. Ela usa essa peixeira para se defender. Quer ficar presa com a outra. Por que você quer ficar? Eu não dei a faca para ela, minha parceira, eu estou com ela para tudo. Não tem isso daí, não. Não abandono. Olha aí. Aí que é parceiro. Aí que é parceiro. Outro dia, eu viajei com esse rapaz que trabalha comigo, o pneu da minha moto furou. E você me deixou lá na estrada. Entendendo? E você deu a faca para ela, furou. E ela está presa e você quer ficar na galhona com ela. Vai ficar junto com ela. Oxe, eu não dei a faca para ela. Oi, Felipe. Aí que é parceiro. Estou falando do pessoal da polícia civil. Você quer ficar? Fico junto com ela, não estou com ela. A pessoa fica junto com ela. O que dá para ela, dá para mim. Pronto. Olha aí. O que é fidelidade? Ela que deu a faca, não foi? Dei, ela cortou, furtou junto com ela. Se não tivesse dado, ela não tinha cortado. Então você acha que o culpado é você? Lógico que foi eu que dei a faca para ela. Aí como é que eu vou deixar ela sozinha aí? Na gaiola. Exatamente. Aí eu vou ficar lá fora, ela vai ficar presa. Tem isso daí, não, senhor. E aí, o que vocês vão resolver? Ela disse que não vai embora. Olha, Maria, Maria é? É Maria de Fátima. Olha, Maria de Fátima, esse amor que você tem por ela, eu nunca tinha visto aqui na cidade de Coruatá. Entendeu? Aí você vai dizer, assiste o programa Pacheco, você vê o que eu declarei para ti. Então diga para ela, mande um recado para ela. Não, deixa baixo. Deixa baixo, quer dizer, fica calado. Eu preciso me mostrar para ninguém que gosta da pessoa. Tudo bem, então você ama, quer ficar presa. Quer que eu fale com o delegado e eu deixe aí? Não, fico junto com ela. Agora vocês da delegacia estão arrumados. Vou ficar junto com ela. Eu nunca tinha visto, eu tenho 15 anos que trabalho como repórter de delegacia. Eu nunca tinha visto. Como é que é essa relação de vocês? Morando junto, é? Não, a gente não mora junto, não. Mas há quanto tempo que você gosta dela? Não tem um tempo aí, já. Você quer ficar engaiolado? Quer que eu fale com o delegado? Não, ficar junto com ela. Que der para ela, dá para mim. Não, mas a turma não quer te prender. Não estou nem aí. Então vem que preocupar se não quer me prender. Papai, eu nunca tinha visto um amor, viu Maria José? Desse tamanho, viu Cleiton? Eu estou abismado pela primeira vez. Mas eles estão te mandando embora. Mas eu não vou. Não vou, não vou e pronto. E agora policiais? O que é que vocês vão fazer com a menina? Ela vai para a Codó, vou para a Codó junto com ela. No Camburão? Não pode ser até no trem, eu vou. Pense daí não. Parceiro é parceiro. Parceiro é parceiro. Então está aí, olha. Está vendo aí, Sargento Nunes? Ela disse que quer ficar presa junto com a outra. E se for para a Codó, ela quer ir junto no Camburão. Que parceiro é parceiro e ela quer ficar presa. Pois é, pois ela disse que vai. Se for para a Codó, ela disse que vai junto. Não quer deixar... Hein? Parceiro é parceiro. Parceiro é parceiro. Pois está aí, teve uma confusão no mercado. Essa aqui deu a faca para furar a outra. Está no hospital. Segundo as informações, a outra não está boa. E ela contou uma versão, não sei se é a versão dela aqui. A outra foi para a Gaiola agora. E ela disse que quer ir para a Gaiola junto com a outra. Eu junto com ela, não dei a faca para ela, pois pronto. E agora? Não, e agora eu vou ficar lá junto. Não quero nem saber. Não tem isso aí, não. Eu nunca vi isso aqui. Vocês já viram? Vocês que trabalham aqui. Pois vai para a Codó. Não tem nada, não. Pode ir até para São Luís. Estou bem preocupado. Eu sou mulher, cara. Eu sou mãe de quatro filhos. Tenho 32 anos. Tenho que assumir minha responsabilidade. Ela é só parceiro. É minha parceira. Tenho que assumir meus atos, né? Não é fugir, não. Você deu uma faca para ela e ela furou a outra. Será que não foi por causa de você que ela apaixonou? Não, não, não. É treta das duas mesmo. Ela tem a língua muito grande, Ana Paula. Como é o nome da outra? Ana Paula. A Ana Paula? A que foi furada? É, Ana Paula. A Espantacão? Não é uma que fica lá no mercado, não. Aquela morena, né? Hum, cachaceira toda. Eu converso com todo mundo. Não vou deixar ela na mão. Isso daí que eu não vou deixar. Caso eles não queiram te prender, e agora? Como é que fica? Não, não tem isso daí, não. Eu dei a faca para ela. Eu estava com a faca. A faca estava lá comigo. Não estava lá com ela. É, amigo, ela quer ser presa também. Aí, está pedindo para ser presa, que quer ficar aqui na delegacia, e se ela for transferida para a Codó, ela quer ir juntas. Eu junto com ela. Pronto. O amor é lindo. O amor está no ar. Eu queria ficar presa junto com você. Ô, louco. Que ela não ia sair dali sem a sua presença. Ô, louco. Ô, louco. Eu nunca tinha visto um amor tão grande. De verdade. Ela te ama. Ô. O que é que você tem a dizer para ela? Não, sei lá. Se ela ama, ela ama de verdade, né? A atitude é dela, né? Vem cá, como foi essa história? Diz que ela te deu a faca para limpar? Não. Para limpar. Fazer a ponta do lápis de olho. A ponta do lápis de olho. E como foi que você partiu para cima da mulher lá? Não, em vez de eu fazer a ponta do lápis de olho, eu cortei a cara da Ana Paula. Por qual motivo? Porque a Ana Paula falou para o meu pai que queria me matar. Aí foi simples assim. Quebrei o lápis de olho. De olho? E cortei a cara da rua. Esse lapicinho. Olha só, amigos do programa. Não, mas aí... Não, não. Só para fazer a imensão. Não vai furar mesmo. Não, 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 não. Não que eu era jovem, eu queria ser maquiador, sabia? Aí como é que eu pensei que não ia dar certo? Digo, vou sair dessa área. Olha aí. Olha aí, olha. Limpar direitinho. Olha aí. Só que ela pegou a faca e cortou a cara da menina. Da Ana Paula foi. Em vez de cortar o lápis de olho, né? Cortei a cara dela, porque ela estava falando para o meu pai que ia me matar. Porque você vai sair. Agora eu nunca vi um amor tão grande. Olha, se eu encontrasse um amor... Eu amo ela também. Ela me ama, né? Se eu encontrasse um amor que falasse aquilo ali... O que foi que ela falou? Ela disse para mim, Pacheco... Ela fala firme. Ela fala bonito. Firme e forte. Ela fala bonito. Ela disse, seu Pacheco, se eu não vou sair daqui sem a menina... O amor da minha vida. O amor da minha vida. Bota fé. Eu também botei fé. Digo, rapaz, não pode. Você quer ser presa? Quero. Se o amor da minha vida ficar, eu vou ser presa. Olha, eu estou surpreso contigo. Mas você não pode ficar cortando a cara de ninguém. Se você namorasse comigo, eu ia ficar com medo de tido. Me matar. Dormindo. Ui. Colocar um prego na minha cabeça. Nunca, nunca ia precisar disso. Não. Mas como é que você faz para conquistar um amor? Não sei. Para a pessoa se apaixonar por você? Não sei. Ela está louca por você. É instinto da pessoa mesmo, né? A pessoa ser meiga. Chifre. Não, o instinto da pessoa ser meiga, humilde. É você. É eu. Meiga, humilde. É eu. Sem nenhuma maldade no meu coração. Mas é certo pelo certo, né? E o errado é cobrado. Pronto. Pronto. Está aqui. Ela meteu a faca na cara da menina. Da Ana Paula. Da Ana Paula. Motivo dela. No mercado municipal. O motivo dela ter falado para o meu pai que queria me matar. Para o meu pai. Falou para o meu pai e para a minha mãe. Mas você foi atrás dela. Fui atrás dela. Toda a verdade. Se você foi atrás dela, então... Não, fui no mercado. A faca... Aí eu pedi simplesmente a faca para apontar meu lápis de ouro. Você já estava com a intenção de cortar ela. Não, não estava com a intenção. Lembrei no momento. Que eu vi Ana Paula. Você disse da minha cara que só saia daqui com ela. Eu falei mesmo. Só saia daqui se for com ela. Pronto. Bota o ferro. Está aberto ali a gaiola? Não, não. Para mim. Calma lá. A gaiola está aberta. E ela disse também. Pacheco, eu quero falar. E ela vinha aqui. Ela disse. Pacheco, eu também quero falar tudo também. Da maneira que ela disse que me ama. Eu amo ela. Foi assim? Verdade. Não é verdade? Parabéns. Então vocês ficam conversando. Mais um pouco. Mano aqui dentro. Lá fora. Vocês ficam conversando. Porque você vai dar ainda. Você já fez o seu depoimento. Deixava vocês duas conversando. E não faça mais isso. Não. Faça mais não. Corta mais não. Até porque eu tenho meus quatro filhos. Amo meus quatro filhos. Eu troquei você fazendo um negócio desse. Ela vai ficar sentida. A Maria que é uma pessoa boa. Bacana. Aí você faz um negócio desse. Ela prejudica até ela também. Entendeu? Verdade. Mas nunca... Ela chegou ali e assumiu. Eu que dei a peixeira. Eu que quero ser presa. Tire ela. Ela disse. Ela disse. Eu dei a peixeira. Eu sou assim? Foi. Dei a peixeira. Eu quero assumir isso aí. Aí eu vou vazar. Eu digo não. Não vou vazar não. Porque... Tá bom? Parceria assim mesmo, né? Tá. Porque devem é. Igual eu. Tô com ela porque devem é. Porque devem é. Eu tô com ela. Verdade. Mas não seja mais valente, não. Não. Depende. Se não for comigo. Segundo você com ninguém. Maria. Conversa com ela aí. E ela... Ou se fica guardada ali. Ela diz. Mas Chicão, eu quero falar também. Se a Maria falou. Eu quero falar. Deixa as duas aí. E nós temos que respeitar o direito das duas. Elas vivem juntas. Vivem bem. Ela disse aqui que ama você. Eu amo ela. E você ama ela. Não é verdade? E isso eu tenho que respeitar. Né? Mas você não pode chegar... Ficar cortando cara de ninguém. Porque quem me leva a culpa é ela. Verdade. Obrigado, viu? De nada. Muito obrigado. Muito obrigado também. Pela entrevista que você falou comigo. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Tá? Pronto. Elas desejavam falar com a gente. Essas vão ficar conversando aqui. Antes. Fica as duas aqui. Antes. Ou ela fica. Ali naquela gaiola. Ou ela sai. Se ela ficar na gaiola. A outra também diz que fica na gaiola. Fica rindo, né? Pimenta no rabo dos outros é refresco. Pimenta no rabo dos outros é refresco. Tchau, gente. Um abraço.